Isso, tinha que mexer no gráfico antes de entrar, hein? Melhor você voltar lá pro menu principal e diminuir. Inclusive, eu ia fazer a mesma coisa, mas não... Vou arriscar. Travou meu jogo. Voltou? Ah, que olha ali, entrou. Não foi meu APC que travou. Me dando tempo de falar, cara. Já travou na hora. Não, vou arriscar. Usar um gráfico um pouco mais alto. Travou. Mas nele que eu não tenho nada pra comprar, né? Você compra nessa porta aqui. Aqui? E o Pito, você não falou que não dá medo? Essa aí. Já dá. Assustou. Sabia que estava estranho. Sabia, sabia. Assustou. O Alê já vai subir. Você está aqui? Já estou indo. Nos dão um sinal. Não, não precisa ser agora, não. Deixa eu sair primeiro. Vulto ou bolinha? Não, vulto, vulto. Vulto? Tá, então... Então, Gory. Nossa, está mal quente aí, esse lugar. Alê? Vem cá, gente, para a porta. Vem para a porta, gente. Pega aí a câmera fotográfica. Cadê vocês? Estou na porta. Não sei. Estou no pe... Pegou a câmera, Alê? Peguei. Chega aí, vamos embora. Ai, meu Deus. É agora que a gente morre. É agora. É agora que a gente morre. Se prepara para tirar foto, tá? Se prepara para correr, viu? Caraca, o pentagrama. Deu ruim. Agora lascou. Vou acender e vou... Aí eu vou vazar aqui, hein. Você tira foto, hein. Ah, eu tenho que ficar aqui. Tira, 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 tira. Está piscando a luz. Ai, meu Deus. Ela está subindo. 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 Ai, fomeu. Fomeu. Se esconde, se esconde. Se esconde, olha. Fecha a porta. Fecha a porta, porra. Ai, cara. Filha da puta. Ah, velho. Demorou. Eita, Alê morreu. Desgraçada. Ai, cara. Parei para você tirar a foto. Peno, eu tirei 300 fotos. Ah, está tranquilo então, pô. Pelo menos a foto a gente... Porra, velho. Nossa, eu estou com 1% de sanidade. Caralho, eu estou com 0%. Que isso, mano. Ai, é sacanagem. Peraí que achou. Ai, gente. Caraca, fai. Dentro do quarto aqui embaixo, na direita. Aí você entra no quarto, tem um banheiro. Está lá. Oi. Estou te vendo, mané. Puta. Queria me assustar, mané. Me assustou. Porra, me assustou com a voz do Henrique, mano. Está aqui, gente. Vocês estão no quarto errado. Aqui, ó. Para cá. Aqui, ó. Para cá, para cá. Uh, uh. Aqui. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Ei. Essa mão da frente aí, pô. Calma, está falhando. Pô, pegou o osso, cara. Você não tirou a foto até agora? Você ficou com a mão na frente. Ah, cara. É só tirar a foto, cara. Não precisa. Nos deu um sinal. Filha da puta. Não desce não. Não, vai tomar. Tchau, tá tranquilo. Foi só um sustinho, pô. Está tranquilo. Porra, filha da puta falou no meu ouvido. Fui eu que falei, cara. Se você não sai, me deixa sozinho, não. Seus viados. Opa, bateu temperatura baixa aqui, hein. Cara, saiu a fumacinha da minha boca ali em cima naquele quarto. Posso ter me enganado também. Agora já está 18. Porra, juro que eu vi uma fumacinha saindo da minha cabeça. Eu no outro cômodo. Vai aqui. Oh, menos oito. Bateu menos oito aqui. Do nada. Pô, bateu menos oito ali do nada, cara. Está quebrado isso aqui. Oh, filha da puta. Não fala no meu ouvido, desgraçada. Ai, caralho. Toma aqui também. Cruz, cruz, cruz. Ah, bosta. Ah, essa porra desse quarto está aí mesmo. Não é possível que não seja também. O que é aquele troço ali? Mary Dixon, você está aqui. Olha, esse daí não é o bagulho que eu liguei da outra vez. Então, é o quê? Isso é outra coisa. Não sei nem o que é isso. Ih, escreveu no livro, hein. Porra, ali passou na... Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu, cara. Viu? Isso aí que você fez da outra vez. Caralho, mas porra... A diferença do tempo foi enorme, não? Tá. Tem livro, tem... Vocês desceram todo mundo, viu? É, fica aí. É, mas é bom. Bom, bateu menos oito. Bateu escrita fantasma. Eu olho para trás, do nada, tem ninguém. MF5 não bateu. Já dá uma transcação ou biou. Relaxa aí, pode estar tranquilo. Rádio não tem pelas provas. Caralho, pagou aqui. Pode ser em ordem. Oh, seu desgraçado. Para de fazer isso. Que desgraçado, cara. Que bicho desgraçado. Ele fica fazendo... Alê? Hum? Consegue, já que você está aí... Troca a câmera de lugar um pouquinho lá. Para ver se a gente vê a orb. Mas a câmera não está de frente para a parada? Não, tudo bem. Bota ela mais para dentro e inveza ela um pouquinho. Para trocar de posição, porque às vezes a gente não está vendo a orb. Vai lá. Bora, Alê. Bora, Alê. Você quer que bota ela dentro da parada? Bota ela lá dentro. E troca ela um pouquinho lá mais para dentro. Só virar. Alê. Caralho, Alê. Não é possível, cara. Vou morrer. Tem a câmera dele, não? Não consigo pegar. Como não consegue, Alê? Bota lá mais para dentro do... Do quarto. Isso. Vira para dentro do quarto na direção da cama. É, pode ser aí também. Morri? Olha, Alê. Vou morrer lá. Vou morrer. Foda-se. Já morri, ó. Ai, o quarto fechou. Puta que pariu, não. Fechou. Fechou nada. Meu Deus, cara. Vai meia, feguei. Você está aqui? Viu atrás da porta? Você viu a fumacinha agora, não viu, Alê? Eu vi. Eu vi, eu vi. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Filha da puta. Safada. Gritou no meu ouvido. No meu também. Temperatura baixa e ela não gosta de aparecer. Ela só gosta de fazer som. Ah. Agora o Jimmy. Ele está maluco. Adora dar uma gemidinha, hein? Desgraçada. Cara, eu já saio ali e já está aqui a meia hora. Já, eu estou. A meia hora e já está. Ai, vigente. Dependendo. É, mas ele fica mais calmo, né? Por isso que eu fiquei... Meu porra, mas fica calmo do jeito que esse Shade aí, time... É, esse Shade está essa foda. É ele que está com medo de vocês, mas vocês estão com medo. É. Caralho, ficou muito... Eu fiquei muito tempo passando MF em tudo, cara. Por que era que o MF estava quebrado? Devia estar quebrado, por quê? Eu vou entrar naquela casa e eu vou morrer toda... Opa! Bateu três aqui, hein? Três. Você está aqui? Meu Deus do céu! Cadê o Buzz? Vem pra cá, vem. Que isso? Ah, meu Deus! Tem muito espaço aqui. Olha só. Está andando por aqui essa desgraça. Está andando por aí. Ih, caralho. Está caçando? Ih, está caçando. Ela está passando pela câmera aí, hein? Estou ouvindo o passo, Henrique. Corre. Ai, meu Deus. Ela está aí, ela está aí, ela está se restaurando. Caralho, está aqui. Ai, ai. Fudeu. Fecha. Fecha a puta. Fecha. Não fechei. Puta que... Ai, meu Deus do céu. Vou morrer. Ai, sai daqui, vagabunda. Sai. Sai, morri. Filha da puta. Morreu? 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 Ai, meu Deus do céu. Desgraçada, mano. Matou você? Ai, matou. Eu vou embora daqui. Que tenso. Mano. Mano, essa desgraça fica andando por aqui, cara. Tira a foto do fantasma. Cara, pelo amor de Deus, eu não quero ficar naquela área ali não. Você está maluco, velho. Ela fica caminhando por lá, cara. É boa, boa. Bota a coisa lá. Ih, Henrique. Vai começar a caçar de novo, Henrique. Mano, ela não para. Corre, Henrique. Ela está caçando, Henrique. Corre. Entra para dentro de uma barraca. Ela está aí, Henrique. Puta que pariu. Fudeu. Ela está dando risada. Aqui perto de você. Pede onde você botou a outra câmera. Mas começou... Ah, estou vendo. Estou vendo, Henrique. Se esconde. Se esconde. Estou escondido. Se esconde. Ela está vindo lá no meio. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ela parou. Ela parou. Parou. Como é que é a cena de incenso, gente? Minha nossa senhora. Ai, meu Deus. Eu estou com a pressão baixa, gente. Calma. Ai. Puta merda. Pô, filho da puta. Que susto. Ué, pronto. Agora você está com medo, né? Eu que estou lá me fudendo. Ah, estou de sacanagem. Olha, eu acho que fechou a porta lá, hein? Ela está atacando. Ela está atacando. Acende, 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 acende. Corre. Corre. Ah, não. Ela correu, ela correu. Vai embora. Ela correu, isso. Vai embora. A porta está trancada. A porta está trancada. Vai para a direita. Está trancada a porta. Vai para a direita. Meu Deus, ele vai para a porta. Acabei de falar. Morreu. Se cagou, não foi? Ficou quietinho. Ficou cagado. Eu falei para ele, a porta está trancada. Vai para a direita. A porta está trancada. Vai para a direita. Ele foi direto na porta. da porta está trancada. Se inscreva no canal.